A década de 70 foi uma das mais importantes para a ficção científica, a responsável por definir alguns dos principais temas e até mesmo parte da estética que o gênero aproveita e desenvolve até hoje. Entre as várias obras influentes desse período, existe uma que com seus mais de 45 anos de existência, ainda não foi esquecida e ainda tem uma poderosa influência em toda a cultura pop. A história de um esporte violento e cheio de adrenalina. Uma sociedade corporativa e dessensibilizada. A história de uma narrativa cheia de introspecção, com um roteiro verdadeiramente genial e uma direção espetacular. A história de um final poderoso e uma mensagem super importante. E de um nome que deveria ecoar para sempre na ficção científica. Lançado em 1975, quando o movimento conhecido como ficção científica New Wave estava com força total, Rollerball foi praticamente o começo do gênero dos esportes violentos usados como forma de controlar a sociedade em um futuro pseudo-utópico. Estrelando o famoso James Caan, o longa é um filme incrível, tanto com muita ação, quanto com questões filosóficas e introspectivas, em uma combinação única para um dos melhores filmes sci-fi de todos os tempos. Boas vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus, e hoje o vídeo é muito especial para mim, por ser um dos meus filmes favoritos, talvez o meu filme favorito de todos os tempos. Que eu acredito que não só tem um dos finais mais poderosos e uma das melhores mensagens da ficção científica, mas também é um filme cheio de adrenalina e um trabalho incrível dos dublês, que torna ele um grande filme para os fãs da ação. Hoje é um dia que precisamos nos preparar, afinal... É hora do jogo. Mas antes de entrarmos na pista para lutar por mais um ponto, você sabia que você pode ajudar o Central Pandora a levar entretenimento de todas as galáxias para o YouTube? Assinando o nosso clube de membros, você pode receber conteúdo exclusivo, como por exemplo a live que a gente faz com os nossos apoiadores, e ajudar na escolha de alguns dos temas que a gente traz aqui para o canal. Um clube de membros feito para campeões. A história por trás do filme começa em 73, com um escritor que não é tão grande na ficção científica, William Harrison e a sua história curta, Hollerball Murder. E ela é realmente curta, ela tem apenas 7 páginas. Mas foi só isso que o Harrison precisou para deixar a sua marca na ficção científica para sempre. No futuro imaginado por Harrison, não existe mais o Estado, nem mesmo as nações. As corporações mandam em tudo, e os executivos tomam todas as decisões. Os hinos nacionais foram substituídos pelos hinos das empresas. Não há mais guerras, pobreza ou doenças. Mas também não existe mais liberdade individual, e há apenas um esporte, Hollerball Murder, onde nascem os campeões e os gladiadores do futuro. E o maior campeão de todos é Jonathan E, e a sua velocidade brutal nos patins. E apesar de curta, a história lida com vários temas. Mas ela fala principalmente sobre os jogos violentos, e o uso da violência como forma de dessensibilizar e controlar uma sociedade. Mantendo toda a população sob controle, nesse futuro pseudo-utópico. Jonathan passa todo o conto tentando descobrir qual é a sua verdadeira identidade, procurando conhecimento, e principalmente tentando sobreviver ao jogo que fica cada vez mais caótico e mais violento justamente pra agradar a população. Apesar de um final bem ambíguo, a sua mensagem é bastante clara. E ela tem a ver com buscar conhecimento, encontrar a nossa própria identidade, e principalmente o absurdo de usar a violência como uma forma de entretenimento. O conto tem algumas passagens incríveis, como uma que me marcou para sempre, que diz, O conhecimento ou se converte em poder, ou se converte em melancolia. A simplicidade da escrita de Harrison torna essa história super recomendadíssima, e é sem dúvidas um conto muito importante para o movimento do proto-cyberpunk, e que eu esqueci de comentar no meu vídeo sobre proto-cyberpunk. Desculpa, Harrison. Rollerball Murder acabou se tornando relativamente conhecido, mas ainda assim o autor queria expandir as suas ideias, e com isso desenvolveu um roteiro para um possível filme, que não demorou muito para ser comprado pelo United Artists. Ou seja, Rollerball de 75 foi roteirizado pelo próprio escritor do conto, que queria aumentar a sua história original. O que sem dúvidas é a melhor forma para você começar uma adaptação como essa. Quem foi escolhido como diretor foi Norman Jewison, que anteriormente tinha se mostrado bem competente em filmes inconvencionais de comédia, como Os Russos Estão Chegando, e com filmes políticos e sociais bem importantes para o cinema, e até mesmo para o movimento dos direitos civis, como super importante no calor da noite. E apesar da pouca experiência com o sci-fi, foi uma ótima escolha para o trabalho. Já o papel de Jonathan E. ficou com James Kahn, um super astro da época, muito conhecido principalmente pelo seu papel de Sony em O Poderoso Chefão, mas que foi escolhido por causa do seu físico, e pelo seu papel em Glória e Derrota. E a parte mais importante de Rollerball é sem dúvidas as cenas de Rollerball. O jogo cheio de adrenalina que domina a atenção do público, nesse futuro não tão distante de 2018. As partidas são bem intensas e muito bem coreografadas. Em 1975, a única forma de fazer isso era com dublês e efeitos práticos. Há apenas 28 minutos de Rollerball dentro de um filme que tem duas horas, cerca de apenas um quarto de todo o longa. E ainda assim, é um filme muito lembrado por essas cenas e por toda a sua adrenalina. O que mostra o quanto elas foram muito bem executadas. Muito desse mérito vem do trabalho incrível dos dublês. E esse trabalho foi tão importante para a obra, que esse foi o primeiro filme de Hollywood a acreditar toda a equipe de dublês. Mas o que tem nos outros três quartos do filme? Mais importante, sobre o que é Rollerball. Assim como no conto, Rollerball conta a história de Jonathan E., o maior jogador de Rollerball desse futuro pseudo-utópico. A sociedade é comandada pelas corporações, que oferecem todo o conforto para todo mundo. Tudo o que eles pedem em troca é controle total na vida de cada um. Jonathan é um grande astro e o seu nome é ecoado pelos fãs do time de Houston, onde ele joga. Mas ao contrário do que se imagina, os dirigentes não estão contentes. Na verdade, Jonathan se tornar um grande campeão é uma ameaça para o próprio jogo. A sua presença é o suficiente para interferir na paz corporativa dessa sociedade. E isso com certeza vai acabar ferindo ele. Durante o filme descobrimos, e fica claro, qual é o objetivo do Rollerball, que é muito diferente do entretenimento. O objetivo disso tudo é claro. O Rollerball foi criado não só para divertir, mas para mostrar ao público a futilidade da individualidade, e principalmente da busca por se destacar diante da sociedade cinzenta que é apresentada nesse futuro. Fora da pista de Roller, essa sociedade apresentada por Jewison é inspirada por filmes como Laranja Mecânica, criando um ambiente homogêneo dominado por metal e concreto. Um tipo de futuro bem comum nas obras dos anos setenta. A sociedade imaginada por Harrison e visualizada no filme é um pouco diferente do cyberpunk que a gente está acostumado, oferecendo um tipo de opressão através de uma utopia. Mas apesar dessa diferença, Rollerball foi importante para inspirar o cyberpunk. Como as próprias corporações gostam de afirmar, não há pobreza, fome ou guerras nesse futuro. Mas ninguém é verdadeiramente livre, e consequentemente, nem todo mundo é verdadeiramente feliz. Cada um tem o seu papel, e quem determina isso são as corporações, os jogadores e os executivos. Cada um tem que ficar no lugar que esse regime totalitário diz que eles pertencem. Até mesmo as esposas são escolhidas pelos executivos, e ninguém é livre para escolher quem amar. Nem mesmo Jonathan, que não pôde ficar com a única esposa por quem ele era verdadeiramente apaixonado. Sendo obrigado a viver apenas com as lembranças dela, ignorando as substitutas que são enviadas pela corporação. As mulheres, os homens, todos são objetos para cumprir um suposto bem maior. Eles estão ali para garantir controle. O filme mostra até mesmo os perigos do conforto, e não só na falta de liberdade. Em uma das cenas mais famosas, talvez infames, do longa, convidados de uma festa, utilizam uma arma futurista para destruir árvores por diversão. E enquanto muitos veem uma possível mensagem sobre ecologia nas árvores queimando, o que Gilson claramente tentou passar, eu acredito que a cena vai além. A ideia é mostrar o quanto o conforto dessa sociedade do futuro nos deixou alheios à capacidade de entender as consequências de nossas ações, principalmente aquelas ações destrutivas. Destruímos qualquer coisa por lucro, arruinamos coisas por uma suposta diversão, apenas para dar algumas risadas. Uma falta de empatia que muitas vezes percebemos só depois que destruímos tudo. Justamente a falta de empatia que permite que um jogo como o Rollerball possa realmente existir. E o conforto dessa sociedade também nos mostra o fim do conhecimento. Dessa vez se inspirando em Ray Bradbury, nesse futuro de 2018, os livros não existem mais. Não porque eles são proibidos, mas porque eles foram todos resumidos, sintetizados e digitalizados em vídeos, em versões mais fáceis de consumo. E claro, com um tempo, apenas as informações que interessam as corporações é que continuam existindo. Rollerball é considerado um grande visionário por ter antecipado o que a gente conhece hoje como e-books, os livros digitais. Em retrospectiva, isso é bastante assustador, principalmente se analisarmos algumas das práticas que estão ficando bem comuns nas mídias digitais, com resumos e sumários para quem não quer ler o conteúdo na íntegra. O que, querendo ou não, é bem diferente de você ler toda uma notícia, ou no contexto do filme, ler todo um livro. O filme também aproveita isso para levantar uma questão sobre a importância da gente conhecer a nossa própria história e como com o tempo passamos a deixar de nos importar com ela, às vezes nem mesmo ligando se algo acontecesse com esses registros. Mas não é nessa sociedade cinza e cheia de introspecção que o destino de Jonathan é decidido, e sim dentro da pista de patinação, que é a parte mais interessante do filme. O progresso de Jonathan se tornando uma ameaça para os planos das corporações é evidente através do seu nome e como o público o repete durante os jogos. Na primeira partida contra Madrid, o público chama por Jonathan após a sua vitória. Mas o nome do time ainda é o mais importante. Já na partida contra Tóquio, Jonathan é exaltado pelos torcedores de Houston e também pelos adversários. Mas ainda assim, no fim das contas, o time e o coletivo são mais importantes. Mas na última partida contra Nova York, Jonathan se tornou maior do que o jogo. Os torcedores de Houston gritam o seu nome. Jonathan! Jonathan! Os torcedores de Nova York usam ele como um canto de guerra. Nesse momento, fica claro que o jogador se tornou maior do que o próprio time. Maior do que o próprio jogo. Curiosamente, o Rollerball não começa como um esporte violento. Bom, pelo menos não para os padrões dessa versão de 2018. É para tentar quebrar Jonathan que as regras são modificadas. Primeiro, sem penalidades e com substituições limitadas, o que cria um campo de batalha na partida de Tóquio. E por último, sem penalidades, substituições ou limite de tempo. Tornando a última partida literalmente uma batalha de gladiadores até a morte. Rollerball provavelmente é o meu filme favorito. E isso é por causa de um dos melhores finais que eu já vi na minha vida. E eu não quero estragar ele para ninguém. Eu recomendo muito que você veja esse filme caso consiga, porque a experiência é única e eu não conseguiria passar ela nesse vídeo. Por conta disso, fica aqui o alerta de spoilers. Se você não quer perder essa experiência, pule para esse minuto do vídeo. Diferente de muitos outros filmes que falam sobre a violência como entretenimento, há um momento em Rollerball que o público percebe e se choca com toda a carnificina causada pelo último jogo, espantado e em silêncio com todo o caos. Apenas Jonathan continua de pé após o jogo mais brutal da sua carreira. E mesmo após toda a pressão, toda a violência, ele continua o campeão, lutando pelo seu direito de existir e resistir. Com isso, ele caminha até o gol e o silêncio é quebrado apenas pelo peso da bola de aço marcando o único ponto da partida. E novamente, o silêncio predomina e é quebrado por uma única palavra. Primeiro, como um sussurro. Depois, quase como um canto. E por fim, como um grito de guerra. Dando a sua última volta pela pista, com gritos de Jonathan, o protagonista venceu o sistema, representando o poder de resistir a qualquer opressão, o poder da liberdade individual, o poder de nunca desistir de ser aquilo que você acredita que é capaz de ser, não importa o quanto seja necessário você lutar por isso. Esse final verdadeiramente inspirador tem na sua essência a luta pela liberdade da existência. Ele representa a luta que pessoas ou até mesmo grupos precisam realizar todo dia contra a repressão da sua individualidade ou até mesmo da sua própria existência. Infelizmente, algo que a gente viu se repetir na história muitas vezes. De forma bem simples, como o próprio diretor coloca O direito de existir, a liberdade da sua existência, da sua identidade, é talvez o bem mais precioso que um ser humano pode ter. E pra mim, a luta contra qualquer tipo de repressão, de opressão, é uma das coisas mais importantes que um filme pode nos lembrar. Não é à toa que esse é considerado um dos melhores finais de todos os tempos, um dos momentos mais celebrados da ficção científica e, como eu falei, é um conceito importante para a sociedade. Rollerball não é um filme perfeito. Ele tem problemas de ritmo em algumas cenas e outras parecem não se encaixar bem com o resto da trama. Mas ainda assim, ele é um ótimo exemplo da importância da ficção científica dos anos 70, combinando muito bem toda a adrenalina do gênero com muito mais introspecção e apostando no silêncio para dar mais impacto para toda a ação. É um tipo de arte bem diferente da década do exagero que seria os anos 80. Além da sua narrativa principal, ele também toca em várias outras questões, como por exemplo, o racismo contra asiáticos, enquanto, ao mesmo tempo, trata esses personagens com dignidade, sem nenhum estereótipo. Ele também fala sobre o dilema de suicídios assistidos e, claro, sobre a objetificação dos seres humanos. Uma temática que seria revisitada anos depois, de forma bem similar, em Mad Max, A Estrada da Fúria. O filme também tem uma característica muito interessante das obras dos anos 70, que é não ter medo de apresentar um protagonista que é falho e até mesmo questionável em muitas das suas ações. Mesmo James Kahn achando que a sua atuação foi limitada, ele entrega uma das melhores atuações da sua carreira, cheia de nuances e que navega com maestria entre o seu poder na pista de patinação e a força do campeão e a vulnerabilidade daquele que está indo contra o sistema. Mas não gostar da sua atuação não impediu Kahn de gostar do jogo. Ele exigiu fazer as suas próprias cenas e realmente gostou do esporte. Aliás, toda a equipe gostou. Dizem que os dublês e os atores durante as gravações costumavam jogar algumas partidas de verdade. Como Gilson falou sobre o seu filme, os europeus entenderam a crítica. Os americanos tentaram criar um jogo de verdade. Depois do seu lançamento, o diretor recebeu várias propostas pelos direitos de transformar rollerball em um esporte de verdade para ser exibido na TV nos Estados Unidos. Felizmente, por acreditar muito na sua mensagem do absurdo sobre a violência como entretenimento, Gilson nunca permitiu que Rollerball se tornasse algo de verdade. O que seria a segunda pior coisa que teria acontecido por causa do filme. A primeira foi o remake. Em 2002, a história de Rollerball foi atualizada em um remake dirigido por John McTiernan, responsável por filmes como Predador e Duro de Matar, dois dos melhores filmes de ação de todos os tempos. Ainda assim, a versão de 2002 de Rollerball é bem sofrível, principalmente quando assistida logo depois da original. A mensagem do filme é muito mais diluída e o seu ponto de vista é bem mais simplista que a versão de 75. O esporte por si só é explicado demais e ao mesmo tempo desnecessariamente complicado. A edição não deixa a gente entender a partida e isso faz ele perder grande parte do charme da realidade que o original tinha na possibilidade do esporte ser de verdade. Além da troca da música clássica ou dos momentos de silêncio como no primeiro filme por trilhas sonoras genéricas do começo dos anos 2000, esse filme não tem nenhum pouco de personalidade. Ele é inspirado em tudo que estava dando certo no começo do século XXI, incluindo tratar o ator mais parecido possível com Keanu Reeves para o papel principal e copiar toda a estética de filmes como Velozes e Furiosos, abandonando tudo o que deixou Rollerball de 75 algo tão atemporal. Rollerball de 2002 é um caso verdadeiramente curioso, seja por falta de orçamento ou por falta de tempo e empenho, o resultado final tem vários momentos muito estranhos. ou então o fato de que eles gravaram cenas e esqueceram de preparar a iluminação e simplesmente jogaram um filtro verde para clarear elas, sem contar vários efeitos sonoros bem questionáveis. Sem nenhum momento para desenvolver seus temas ou personagens, o filme pula de cena de ação para cena de ação, mesmo que seja necessário uma grande invenção para algo ser radical. Há um motivo para essa versão do filme estar entre os top 50 piores filmes de todos os tempos no IMDB, mas isso não quer dizer que ele não tem uma importância para a ficção científica. Essa versão foi uma grande influência para o remake do Corrida da Morte, o Corrida Mortal de 2008, dirigido por Paul W.S. Anderson. Felizmente, esse não é o único legado do filme de Dewison. Ele não foi só muito importante para ajudar o movimento que daria origem ao cyberpunk, como também, basicamente, é a origem de toda obra com esportes violentos. Principalmente quando usado como forma de entretenimento. Junto de obras como Zaroff, O Jogo Mais Perigoso e The Price of Peril, Rollerball está na gênese de um dos mais importantes subgêneros da ficção científica. De Juggers, Os Gladiadores do Futuro, Future Sport e Robojocks, até inspirações como em O Sobrevivente, Gamer, e deixando a sua marca em grandes obras como em Alita e o seu Motorball. Rollerball continua vivo através da sua grande inspiração em várias obras da cultura pop. Com essa mensagem poderosa, Rollerball de 1975 merece muito estar no hall da fama da ficção científica como uma obra verdadeiramente marcante e praticamente única que nos ajuda a lembrar que é possível lutar por um mundo melhor onde todo mundo tem o direito de existir sem ser oprimido. Muito obrigado pela sua presença em mais um vídeo aqui do Central Pandora. Eu espero que você tenha gostado. A sua participação aqui com a gente é sempre muito importante para ajudar a gente a levar entretenimento para todas as galáxias e a gente se vê na próxima partida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto